Essa imagem esquemática mostra a principal enervação da face. Quando a gente vai fazer um preenchimento labial, normalmente a gente vai bloquear os nervos mentuais e os nervos infra-orbitais, porque eles fazem toda a enervação de lábio superior, lábio inferior, né? E assim a gente consegue trabalhar com facilidade o nosso paciente. Quando a gente vai fazer algum preenchimento em testa, algum procedimento em testa, nós vamos ter os ramos supratroclear e supra-orbital. Desta maneira, bilateralmente, se nós bloquearmos, nós vamos conseguir uma anestesia da região central da testa e da região lateral da testa. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e toxina botulínica, eu quero te convidar para assistir as minhas aulas gratuitas sobre harmonização facial, que eu faço todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Você vai participar do meu quadro que chama Harmonizando, no qual eu faço vários procedimentos de harmonização facial ao vivo com pacientes reais aqui no meu consultório. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre ROF, sobre toxina botulínica, sobre preenchedores, para ter sucesso na sua carreira como harmonizadora. Todo o conteúdo é 100% prático e eu vou explicando tudo o que eu vou fazendo ali, ao vivo, para você. E você também pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali, pelo chat do YouTube. Super legal, né? Se isso te interessa, clique no link da descrição aqui embaixo e faça seu cadastro gratuito para assistir as aulas ao vivo comigo toda quarta. Os conteúdos são gratuitos somente para quem assistiu ao vivo comigo, né? Então clique aqui no link agora mesmo para garantir a sua vaga e não ficar de fora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo!